Ainda acredito que o Porto vai ficar em terceiro. O Porto vai empatar... Ah não, mas empatar não chega, o Braga tem que ganhar. Agora tem a ganhar. Não é impossível. Sim, não é impossível, mas... Não digo nada. Ainda digo que o Boa Vista ainda vai marcar. Ainda digo mais. Não, não. O jogo acabou. O jogo vai acabar. Fija da puta, esses gajos já se venham de uma maneira. Foda-se. Mano, esse ganhar é tão previsível. Que seco. Deia ter apostado. Quer dizer, eu apostei, mas... Olha este pedido de passo. Não é ali um R1, hã? Linda. Aí. Que merda, foda-se. Filhos da puta, esses porcos de merda. Martim vai para o segundo. Martim vai para o segundo. Martim vai para o segundo. Olha, olha ali onde é onde eu ia parar a bola. Os pés do Martim. Martim vai para a bola. Os pés do 2015 vão para o segundo. Os pés do 100 vezes muito mais relaxedão depois. Isso não será mais maluco. João, está mais abençoado. Vamos. Vamos lá o mesmo. Tá k has conseguido kit para os nossos pés. OK, então... é muito bom ou o anel e mas temos que pensar assim não foi com o penalti aos 90 mais 7 não é igual Não, não foi tão escandaloso cá sempre, aquela cena do parto, do penalti, de se atirarem. Ui, cagando a bola. Olha isso. Se não me dá, não me pões. Dava. Então porquê que não me deu? Oh, não me deu porque, pronto, eles também têm mérito. Também está lá uma equipa de futebol ali a jogar a bola. É isso tudo. Acho que está fora de jogo. O cara demorou bem para a bola. Aí, acabou o jogo. Olha, foi o Conceição que assistiu. Menos malo. E ainda ganhou uma aposta. Está bem, não está mal. Noventa mais oito. Oh, mano. Oh, carasso. Martim, foi contra quem que nós ganhamos o golpe? Ah, Martim, prepara-me. Oh, Gorge. Ui... tvei... Não, eu disse... therecom estarei emão. Mano, mas não está. Si, eu não estou para... Cont É que eu estou a crer que não é maluca Olha Ah não estava a dar as pera Passa a bola Foi muito para o espetáculo Não foi muito à Fifa Mas era para te ajudar Ahn? Ai eu liguei no momento O gajo perdeu a obra porque eu liguei Literalmente Ai que pelota Que caga me dá a bola Oh Borges Ai mas que o gajo dá a bola Vem cá Marti Ahn Ai o taraguinho Ai que que ainda passa que eu faço isso Falei-te em pânico Vou encher o pé não? Calma aí Ai 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 Golace Ai que sorda Ai o gajo veio por quem em baixo Não, 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 não Não estou com o não fizer Não fizer Não vai Não vai Não vai para a rua Não desapareceu o torcete Filma não Ahn Bom passo Ahn Eu parei tudo Olha Espera Põe Olha Porquê que paraste? Jesus Que passou tão perto Foi green e todo Foi Foi E laguei E laguei forte Ui agora voltei Voltei Toma Ai o que meu Isto foi no X No triângulo X? R e o X sim Grande merda Olha eu Ahn Era um calcanhar ou assim Boa Ahn 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 Estupidez Penalto Penalto Aiii Que erro Porquê Parece o Porto Ahn 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 Calma Vamos Para isto Para jogar com calma Oh mano Não jogues à toa É só isso que eu te peço Humm Estou jogando à toa Ves-me a jogar aqui à toa? Sim Oh Isto é à toa? Ahn Ahn Estás muito abaralhado as tuas ideias Estás todo desgraviado a cabeça Vem Ahn 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 Não Ahn Ahn Temos dois genuínos em campo Ahn Então Zé Não pares Borges não pares Foi a coisa que tinhas preparado mesmo então eu parei também Ahn Ahn Juro que depois duplo Juro que depois duplo por dentro Só sumiu Até se deve ouvir depois Ahn 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 Ui Fui comitinho Vamos Uh Com muita classe a sair a jogar Isto é isto é Morita Isto é Morita É Morita É Morita Morita Oh Ai 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 que já estava a ver a jogada desenhado Jogando por um trângulo para cabeça Eu já estava a passar Ui Que peitoço Joga no lateral Eu já estava Mano Eu já estava Oh Mano Eu já estava Quando entras no teu mundo Tipo Eu já estava Pensava que eu já tinha receonado Ou fez a animação Olha Ai Piano Eu já vou o boneco Martinho quantas perdas de vozes é que já tiveste? Vinte 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 para ai Não Eles subiram Filhos da grande puta Ai Quer dizer não sei Ah Laterra não está Laterra não está é gol Colou Calma quem é que está fora de jogo Isso é Isso é Acho que és tu Martinho És tu Não concordo Ui Tentando-me para a rua Ui Tentando-me para a rua Se não tivesse amarelo teria roubado a estola Esta é a pessoa aqui eu achei que desafianta Bem Tipo tipo oi 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 temos aqui um gajo que experimentaram o ar fresquinho está a creta Ahhhh Puta Está ganho Está ganho Caralho Que injustiça Ando eu a cozinhar 2 golos para ti Um dos que marcaste foi da maneira que foi E depois tens essa pontação Quanto é que tu tivesse? 8.9 Ahn Oh, vocês sabem quantas recuperam Ai o Borges também, impressionante Vê o desempenho do Martim Vê as perdas de bola do Martim 6.9 Martim Isto não é uma pontuação digna Desculpa, olá 6.9 Isto não é Martim, 11 perdas de bola 11 Mas espera ai Só 11 mano, eu tive 8 Eu jurava que o gajo tinha boas Eu tive 7 recuperações de bola É impressionante Tenho de falar com o Ricardo A ver quantas vezes é que ele faz 7 recuperações de bola Puta, é grande número E eu joguei a ponta de lance E o Borges fez 5 Também é bom Pronto Pronto, estamos nos playoffs outra vez Martim, agora convinha a tua net não ser do cigano, ouviste? Uhum Depois de terão-se perdas de bola, não quiser um caralho É isto que ele me diz 1, 1 Filho da puta Hoje é dia? 12 Não sei Não sei Te jogo Toda a gente sabe que eu vou Ainda vou, ainda vou as chaves Alvo ao lado, enganado Vou as chaves Vou as chaves Vou as chaves, foi o troféu E aí E aí Ah Ui Boa ainda bem E aí Acho que foi para a rua 5.6 Acho que foi para a rua Não foste Não foste Não foste Não foi Ah Mas é Fiquei com a 5.6 Não, cara Se 5.6 não é rua A rua era 4-0 Tu não fizeste nada Senão se expulso Não foste Eu rematei ao primeiro poste, meu Que merda é esta? Aí, mano, eu rematei Pá, estes cantos é que estão assim Tem que ser mais rápido, Martins Verdade, verdade, verdade Quanto mais cedo, melhor Ai, pois faz-me esta merda bem que gajo genuíno que nós temos na nossa equipe oi 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 olha noite sou eu o e você pode fazer uma época no qual ela acontece na hora quando é que chega ela é assim que é o mais graftelha não acertou mais oi que vai fazer é a e esse é um primeiro jogo era boa oi é uma coisa que eu acho que o postar faz gol o nome é tomar é que está tudo clipado ainda bem assim se tom grava foi antes não é O teu jogo é inicial, mano. Tu não me falha, tu não aceita a zooma. Deu? Ah, Tom. Ei, o gajo não continuou. Que merda. Não, isto foi um finesse, atenção. Caramba, cuidado. Oi que eu não passei com... ai! Nada, nada. Boa. OH, Martins tenta. Sai, já não! interconnectão Isso aqui é complicado, controla. Passa. Entrou-se um bem bom, mas depois não entram E já vi o Ricardo e o Borja serem cozinhados por menos Gol Ai 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 Esta é minha, esta ainda é para precisar de coisa Bem, bem feito Não, 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 não Tu nunca passas esta Pois não, não preciso de passar Ah Ai, voltei para trás Se eu estou mais à frente do que tu, é bom passar Mas depois ias ficar cego para passar a volta Não, então continuavas a correr e a ter de volta Ai, eu juro que pus duplo, ele não está a meter duplo meu Eu levanto um bocadinho de nada, mas não saio como eu queria Oh meu Fisto Mano, que é isto? Ai Jesus Não está a facção E onde a trola está a seguir? É para dizer, então não posso ser Posso andar ai fazer cortes em pé, tu antes passa a falta Pais para lá em cima Pais para lá em cima Pais para lá em cima Bem Não, mano Vem, vem para trás, vem para trás Isso Ah, não, não, não Ah, será que eu não queria rematar Eu tentei cancelar Mas ganho da remata Sim senhor Não Não Porra O que é que eu ia te fazer? Nada disso Nossa, nossa Já estou, já estou a correr Não Não há um lance normal Não há um lance simples Não há um lance simples Não há um Aí, oh bosta Precisas de mais inteligência aqui Tipo Estávamos todos a correr para a frente A bola não ia entrar Também estavas a correr para a frente Não, eu voltei para trás Não Não vai dar Já estou a correr ao lado da teu E o... o trinco está me acompanhando Não há um lance Bem, esta barra está completamente violada Nesta noite Porra Já levámos nos segundos rematos na barra É Foi completamente comprada Levou Prostituir-se de uma maneira Bem Sim, mas o Martin também já enviou uma Ah... Ai, o Martin tem que dizer 25 de... Condição física Como é isso é possível? Porra sei gerir? Ah, sabes gerir, sabes Sabes gerir Que eu passo assim e ainda sei correndo Ah, sei gerir O quê? Não sei fazer piscinas Ah Mas tu me peças para não voltar a bola Não, não Por exemplo Agora fui eu que corri para trás Neste ultimo lance fui eu Jesus Ah, tenho que pôr o... o cois a caçar Estás? Espera ainda Não joguem, não joguem Não joguem, não joguem Espera, 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 dois segundos Espera Espera Ele vai passar automaticamente Bota, 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 bota Está bem Toma Passa a bola isto Ai, puto E agora? Já foi Foi passar para trás. Olha aí. O que achaste que ia acontecer nesse lance? O Martins estava a entrar no meio das centrais. Tens de pensar mais. Porra. Foda-se, esta merda me tem lógica. Se mamássemos este gol, foda-se. Martins olha cá em baixo. Está caladinho, está caladinho. Fiz um bugado. Ele li um R1. Com força talvez. Há bocado foi bom. Atenção à lateral. Não entrou em mim. Tenta. Foda-se. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Vem, entra-me. Olha. Eu não sabia o que isto estava para fazer sem coisa. Só o bote a fazer isto não dava nem saber que elas conseguiam fazer isto. Espera. Mentira. Ai! Ai 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 Jesus. Martim põe já a bola, põe já a bola. Borges, não percas a bola. Eu não. Olha ali o gajo no segundo pau. Olha. Cá fora, cá fora. Tranquilo, tranquilo. Acompanhe-me aqui. Pé de Martim. Power shot. Isso! Quase comandava o cheiro. Se isso ainda tivesse disponível. Ai ai. Aquele negro. Com o dedo na boca. F. Bem, boa. Martim cá em baixo, né? Linda bola. O que é que eu faço? Vou ficar. Isso, boa. Era isso que eu ia dizer. Joga com o bote. Boa, excelente. Então, não fizeste nada. Pois não, então não ia pedir ali no meio da confusão. Não, mas adavas-te ao jogo. Passa. Não, era para o médio. Para a porra. Bem, vamos aqui. Bora, bora, bora. Vai. Já, já, era... Não, isso é que não ia dar, de certeza. Ah, tá bem. Tchau. Vai. Outro. Ah, que que era? Outro a em cima, mas pronto, tudo bem. Passa já, passa já. Ah mano, eu vou... Eu vou... Olha aí. Demorei também. Boa, boa é nossa. Não, isso Atrás Por cima, caralho, meu Eu peço estas bolas por cima, meu Porquê que o gajo não mete por cima, mano Foda-se, meu Eu estou forte de estas bolas por cima Mas se eu não mete por cima, já sabes Estás-me sempre a dizer isso Não sabes que ele Às vezes não mandou por cima Estás-me sempre a dizer isso Então tens de ter que cuidar, meu Se já sabes Essa bola era arriscada E eu vou-se Bem, bem Minha pontação está na merda Bem, bora aí agora Vai passar já? Vai, corre Martim, corre Martim Não vai lá, bem Bem, 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 bem Calma, joga aí Vai, sai Vai, sai Vai, sai Vai, sai Não temos mais, não temos mais de ofensitivo Vai, sai Vai, sai Vai, sai Não tem mais, não tem mais de ofensitivo Vai, sai Aí, era entre eles Vai Ai, Senhor Jesus Acima um minho Paz acima o outro É Ainda Aqui Fogo Foi o remato Foi o remato Tu até apareceu verde Tu nunca vês o verde Foi o finesse gringo Por que é que fui eu agora a fazer por isso? Também não se faz isso a ver Por que é que ficou assim? Ah, eu meti o ultrata Ah, ok, ok Tá bom, pronto Trova Tudo Tudo sem Sem energia Ui Não tinha ninguém Não tinha ninguém Eu tentei ir para dentro Já fui muito tarde Não, não é verdade Não é? Não, não é verdade Tá, vais ver agora Ah, 10, 10 Por acaso pareçava que eu conheci 0,8 Eles tiveram 10,6 Não Podíamos ter feito um goleito ao outro Mas eles podiam ter feito mais Não, não, mas espera aí Playoffs começam em 19 dias Como assim? Qual é a tua dúvida? Ah não, isto é competição playoffs Tu estás a confundir Ah, pronto É isso, estava a ver Que é o FUTCHAMPIONS Sei que este terá que ser o meu último jogo Ah, então esperem, esperem, esperem Vocês jogam a que é que queres Se tu quiseres Merit Eu a seguir este jogo vou ter que ir fazer uma cena bella rápida Que é uma cena de inglês Mas é Bella rápida Mas é o máximo 10 minutos O que é que tens de fazer a gente filmar? 10 minutos É, eu vou às soluções e pronto, e está feito Puts, faz enquanto, sei lá Fazemos qualquer coisa Olha, enquanto fazemos um jogo rápido Antes eu tenho o boneco AFK Para umas uns 505 XP Tá bem Opa Você não contém nada Também, não dá para jogar assim, esquece Assim não vai haver jogo, mano O que é isto? Puta, a bola não anda Mas, estes gajos Estes gajos só não adoram a ver só daí Então, o que é isto? Puta, não dá para jogar Ai, até para pedir a bola Não, não, esquece, não dá para jogar Vai, já está a ficar melhor Tá, tá Ok, já está Aí, vamos para o meu mar Ai, ai, pessoal Mais ou menos, um xim cav mais